... Declaro aberta a 19ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Passo a palavra ao Dr. Luiz Tomi Matso, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão extraordinária, realizada em 29 de junho de 2012, presidente, senhor ministro Ayres Brito, ausente de cada mente, os senhores ministros Celso Mello, Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Pregoar o seguinte processo, ações diretas de inconstitucionalidade, embargos, declaração e ação penal, mandato de segurança e recursos extraordinários. Consulto plenário sobre o conteúdo da ata, agora lida. Declaro-a aprovada. Senhores ministros, eu cumprimento todos os senhores, todos os advogados presentes, sua excelência, o senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Gurgel, enfim, todas as pessoas presentes, neste continuar, nesta prosecução do ano judiciário de 2012. E faço votos para que todos tenham um semestre profícuo, proveitoso no plano do trabalho, no plano da saúde, claro que no plano do compromisso com esta nossa instituição, instituição que é, ao mesmo tempo, um tribunal constitucional, como sempre enfatiza o ministro Gilmar Mendes, e, ao mesmo tempo, a suprema instância judicante do país. As instituições, como todos sabem, assim no plano das ideias, como no plano orgânico, elas são verdadeiras locomotivas sociais. São princípios estruturantes do viver coletivo, do viver em sociedade. e terminam, ao longo do tempo, por formar, plasmar caracteres. E o nosso Supremo Tribunal Federal faz parte das instituições de vanguarda do país, desses aparelhos e, ao mesmo tempo, princípios estruturantes da própria nacionalidade. Todos temos motivos de sobra, portanto, para retornar ao trabalho com entusiasmo e a honra, entusiasmo de um trabalho absolutamente necessário, a própria identidade, a própria coesão nacional, e motivador, um trabalho motivador da nossa opção profissional de toda uma vida pela judicatura. Somos membros de um poder da República. Esse poder, que não por acaso é o terceiro na ordem do artigo 2º da Constituição Republicana, é o que dá a última palavra diante dos impasses mais graves, dos conflitos, que não conseguem sua resolução por modo pacífico ou autocomposto pelas respectivas partes. Recebam todos, especialmente os senhores ministros, os cumprimentos deste colega que tanto os admira e que recebeu do destino a suprema honra de partilhar com vossas excelências a representação humana, profissional, do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Srs. Ministros, eu trago uma questão de ordem, que é a seguinte. As defesas, isso, na verdade, é a décima questão de ordem, ministro Joaquim Barbosa, na ação penal 470. É a décima questão. Presidente, não seria interessante nós termos a presença do revisor? Tem razão. Ele está chegando. Tem razão. Ele já avisou que está a caminho. Podemos deixar para a fase intermediária desta nossa sessão. Eu não me apercebi da ausência do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Agradeço a vossa excelência pela oportuna e precisa ponderação. Agradeço a vossa excelência pela oportunidade desta nossa sessão. Ministro Jumar Mendes, eu consulto vossa excelência, se já podemos chamar, a pregoar para julgamento o R.E. 637-485, sobre reeleição de prefeito. Aquele tema da consecutividade do exercício de mais de dois mandatos de chefia, pode ser? Pode ser. Então, apregou para julgamento o recurso extraordinário 637-485, que procede geograficamente do Estado do Rio de Janeiro. Tem como relator o ministro Gilmar Mendes, recorrente Vicente de Paula de Sousa Guedes, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, interessado Dilma Dantas Moreira Mazeu. Haverá sustentação oral. Vossa excelência, ministro Gilmar Mendes, tem a palavra inicialmente para o seu relatório. Sr. Presidente, eu também gostaria de lembrar que, se for o caso, em seguida nós poderíamos chamar o voto visto na C.2821, da relatoria do ministro Fux, porque trata do mesmo tema. E aí poderíamos também resolver isso em conjunto, mas eu vou ao relatório do R.E. 637-485. Presidente, Vicente de Paula de Sousa Guedes interpõe recurso extraordinário contra o acordo do TSE, que nos autos do RESP 41-980, negou o provimento à grave regimental e interposto contra a decisão monocrática do ministro Félix Fischer, que proveu recurso especial e caçou o diploma do autor como prefeito do município de Valença, Rio de Janeiro. A petição do recurso relata que o autor, após exercer dois mandatos consecutivos, como prefeito do município de Rio das Flores, nos períodos de 2001 a 2004 e 2005 a 2008, transferiu seu domicílio eleitoral e, atendendo as regras quanto à desincompatibilização, candidatou-se ao cargo de prefeito do município de Valença, leito de 2008. Na época, a jurisprudência do TSE era firme em considerar que, nessas hipóteses, não se haveria cogitar da falta de condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, a questão da reeleição, pois a candidatura se daria em município diverso. A candidatura sequer foi impugnada e, transcorrido um período de exitosa campanha, o autor saiu-se vitorioso no pleito. Ocorre que, em 17 de dezembro de 2008, já no período da diplomação, o TSE alterou sua jurisprudência e passou a considerar tal hipótese como vedada pelo artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Em razão dessa mudança jurisprudencial, o Ministério Público Eleitoral e a coligação adversária naquele pleito impugnaram a expedição do diploma do autor, com fundamento no artigo 262.1 do Código Eleitoral. O TRE do Rio de Janeiro, com base na anterior jurisprudência do TSE, negou o provimento ao recurso e manteve o diploma do autor. Porém, o TSE, no recurso eleitoral, foi julgado procedente por decisão monocrática do ministro Félix Fisch. Contra essa decisão, foi interposto à grava regimental, o qual foi negado pelo TSE em decisão, cujo emenda traz os seguintes trechos representativos do novo entendimento adotado. A partir do julgamento do Recurso Especial 3257, Alagoas, esta Corte deu nova interpretação ao artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, passando a entender que, no Brasil, qualquer chefe de poder executivo somente pode exercer dois mandatos consecutivos nesse cargo. Assim, concluiu que não é possível o exercício do terceiro mandato subsequente para o cargo de prefeito, ainda que em município diverso. A faculdade de transferência do domicílio eleitoral não pode ser utilizada para fraudar a vedação contida no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. A nova interpretação do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição é a que deve prevalecer, tendo em vista a observância ao princípio republicano, fundado nas ideias de letividade, temporariedade e responsabilidade dos governantes. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O recurso extraordinário ataca essa decisão e alega violação ao artigo 14, parágrafos 5º e 6º e artigo 5º, capítulo da Constituição, ressaltando a repercussão geral da questão constitucional debatida. Alega o autor que o entendimento do TSE está equivocado, pois na aplicação do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, não leva em conta a distinção entre a reeleição para o mesmo cargo e a reeleição para cargo da mesma natureza. Distinção esta que já está estabelecida na jurisprudência do STF, especificamente no R.E. 100.825 da Relatoria do ministro Aldir Passarinho, de onde se extrai o seguinte trecho. A ineligibilidade prevista na letra A, ainda do parágrafo 1º do artigo 151, há de ser compreendida como descabendo a reeleição para o mesmo cargo que o candidato já vinha ocupando. Em verdade, sustenta o autor, uma vez que a proibição da reeleição tem a ver com o valor republicano de impedir a indefinida continuidade de uma pessoa na condição de uma determinada comunidade, não faz sentido algum vislumbrar que essa mesma pessoa não possa governar o destino de outra comunidade. O autor sustenta ainda que a aplicação do novo entendimento do TSE às eleições de 2008, viola o princípio da segurança jurídica, artigo 5º caput da Constituição. Ressalto que o registro de sua candidatura sequer foi impugnado e que o recurso que caçou o seu diploma foi interposto com base em uma nova orientação jurisprudencial, fixada já no período de diplomação dos eleitos. Assim, defendo que caso de tribunal entenda por albergar a nova orientação do TSE, o recurso extraordinário deve ser provido para que seja observado o princípio da segurança jurídica, com a consequente modulação de efeitos da nova interpretação da norma constitucional, respeitando-se a manifestação do eleitorado que confiou, nas circunstâncias da justiça eleitoral, ter deferido o registro da candidatura do hora requerente. Registre-se que, em decisão proferida na ação cautelar, em 4 de fevereiro de 2011, deferiu o pedido de medida cautelar para conceder o efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Em consequência, foi suspenso o pleito eleitoral marcado para 6 de fevereiro de 2011, no município de Valença, assegurando-se ao autor o exercício do mandato de prefeito daquele município, até o julgamento final do recurso extraordinário. Eu transcrevo aqui os fundamentos, dizendo que o quadro fático apresentado nesses autos está a revelar uma séria questão constitucional que envolve um princípio muito caro ao Estado de Direito, que é a segurança jurídica. Parece extremamente plausível considerar, tal como fez o autor, que mudanças jurisprudenciais ocorridas uma vez encerrado o pleito eleitoral não deve retroagir para atingir aqueles que dele participaram de forma regular. Contra essa decisão foi interposto a grava regimental, o Ministério Público Eleitoral apresentou contra-razões, impugnando pelo desprovimento do recurso. O parecer do Procurador-Geral... Eu acredito que o desprovimento do recurso... Esse é o relatório, presidente. Obrigado, vossa excelência. Falará pelo recorrente, o doutor José Eduardo Rangel de Alquimim. Vossa excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, nobre Procurador-Geral da República, Esse é um caso que traz à discussão pela primeira vez nesta Corte uma proposta de radical mudança na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal em relação à extensão da regra de ineligibilidade ou, poderia dizer melhor, de irreeligibilidade, porque era assim que antes da alteração da Emenda 16 era ela nominada, irreeligibilidade para cargos que tenham, e aí com a devida vênia, a mesma natureza. E o fundamental, como muito bem reflatou o ministro Gilmar Mendes nessa discussão, é saber se cargos de municípios diversos, de prefeitos de municípios diversos, significam cargos idênticos, cargos iguais, mesmo cargo, ou se seriam cargos apenas de natureza idêntica. Eu começo para dizer que essa situação já foi alvo de preocupação no passado, uma consulta feita ao Tribunal Superior Eleitoral para se saber o que significa exatamente reeleição ao mesmo cargo. É verdade que ali se tratava de uma consulta quanto ao parágrafo 7º do art. 14 da Constituição, que fala da indeligibilidade dos parentes, excetuando aqueles que já tenham mandato e sejam candidatos à reeleição. E era uma consulta mais ou menos adivinhável a quem interessava, porque se perguntava se um senador de um determinado Estado, querendo se eleger senador por um outro Estado, onde um parente exercia cargo que daria inelegibilidade, poderia fazê-lo, já que seria o mesmo cargo, cargo de senador em ambos os Estados. E a dúvida foi dirimida sempre com muita propriedade pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, que exatamente salientou que a reeleição para o mesmo cargo exatamente é do mesmo Estado. Outro Estado seria, segundo dicção de sua excelência, cargo de mesma natureza, mas não o mesmo cargo. E a decisão da Tavena é salutar para evitar exatamente que alguém eleito, por exemplo, deputado estadual em um Estado de menor tomo, de repente tem um parente em um Estado forte, para lá se transfira e dizer, bom, eu sou candidato à reeleição, porque estou disputando o mesmo cargo. A tradição da Corte é exatamente essa, a de verificar que reeleição é dirigida a um mesmo cargo. E aí eu quero lembrar aqui o que disse o ministro Moreira Alves, no precedente que foi citado pelo ministro Gilmar Mendes, agora na exposição, no sentido de que reeleição, até por um imperativo lógico, requisita o mesmo cargo e diz ele, ninguém pode ser irrelegível para cargos diversos. A prevalecer a jurisprudência proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, e diga-se, por maioria de votos, um prefeito que exerceu o cargo em uma determinada unidade da federação estaria agora irrelegível para 5.600 e tantos municípios, o que mostra ser um evidente absurdo, data venda. E digo mais, há uma preocupação realmente, até o eminente ministro Ricardo Lewandowski, sempre dito, e eu sei que a preocupação não é, é que se há uma área conurbada, é possível que um prefeito do município vizinho possa influenciar o eleitorado no município, no outro município. Mas me permita só uma consideração, a Constituição acho que não se impressiona com essa circunstância, e digo por quê. Veja que, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 14, o titular de um cargo executivo, se desincompatibilizando, pode concorrer a outro cargo. Então, isso significa o quê? Que o presidente da República, que tem jurisdição sobre todo o país, se ele se desincompatibiliza 6 meses antes da eleição, ele pode concorrer, por exemplo, a governador do Estado, num Estado onde ele teve jurisdição. Veja que é uma situação bem mais grave, porque, diferentemente do princípio do prefeito da cidade vizinha, ele não tem nenhuma ingerência direta na administração do outro município. Ele pode até fazer um governo, se celebrizar e tudo mais, mas ele não tem ingerência. Agora, o presidente da República, ele vai, pode construir estradas, pode implementar uma série de benfeitorias, e a Constituição diz, ele pode concorrer a outro cargo, cargo num lugar onde ele teve jurisdição direta. Ora, se a própria Constituição cria essa possibilidade, seria compatível dizer-se que o prefeito que exerceu o seu cargo num município ou outro, estaria impedido, desde que se desincompatibilizamos 6 meses antes, como é o caso, de concorrer em um município vizinho? E é por isso mesmo que, por décadas, a jurisprudência desta Corte foi no sentido de dizer que a norma do parágrafo 5º do artigo 14, como era, inclusive, a norma da antiga Constituição, ela atinge somente quem queira concorrer ao mesmo cargo, e não a outro cargo em município vizinho. Isso, há uma série de decisões, o precedente citado é ainda do tempo do ministro Aldir Passarinho, o pai, não é o filho. Aliás, o filho se revelou da Tavena desobediente, porque aqui foi relator no caso e descrepou do próprio pai. Mas, é um caso muito antigo, o ministro Moreira Alves também participou desse julgamento. Então, essa era a jurisprudência remansosa até então. Agora, tem um aspecto que também chama a atenção e que foi alegado no recurso especial, que é o respeito ao princípio da segurança jurídica. A se aceitar essa nova interpretação, o que se pede a essa excelsa corte, é que sejam modulados os efeitos da decisão. Porque, veja essa situação, o prefeito concorre, autorizado pela justiça eleitoral, e depois da eleição, 18 de dezembro de 2008, quer dizer, a eleição já ocorreu, já está havendo diplomação, aí altera essa jurisprudência. A insegurança jurídica aqui é evidente. Não tanto para o prefeito, mas para os munícipes que participaram da eleição, votaram naquele candidato, crente que a orientação haveria de ser prevalecida, e acabam sendo surpreendidos com essa situação. O caso da cautelar, eu sei que estou sustentando o recurso, mas é porque é emblemático. No caso da cautelar, ele ainda é pior, porque o prefeito, ele foi impugnado em 2004, o prefeito de Itefé, foi impugnado em 2004, o tribunal, o caso foi até o Tribunal Superior Eleitoral, foi mantido o registro, ele agora estava disputando a reeleição ao cargo, quer dizer, então havia uma decisão da justiça eleitoral dizendo que não havia o óbito do parágrafo 5º do artigo 14. E aí agora, no segundo mandato, ele é surpreendido com essa novidade, e perde o cargo. Então, aí realmente há esse aspecto que peço respeitosamente a atenção de vossa excelência, que é a questão da segurança jurídica, que ao menos se respeite a vontade do eleitor, que foi manifestada na absoluta crença de que a firme jurisprudência haveria de prevalecer. Com esses fundamentos, agradecendo a atenção, pede-se o provimento do recurso. Obrigado, vossa excelência. Falará pela interessada Dilma Moreira Mazil, o doutor Eduardo Damian Duarte. Não se encontra presente. Falará pelo recorrido o procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gugel Santos. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente advogado. A questão diz respeito ao que se tem chamado no campo eleitoral do prefeito profissional. É aquela situação em que um prefeito exerce os dois mandatos consecutivos assegurados no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição em determinado município. Em seguida, vai para um novo município, ali exerce, se assim o desejar, mais dois mandatos e assim sucessivamente. de modo que não será impossível que nós tenhamos um prefeito exercendo indefinidamente ou exercendo o ministro Eros Grae, uma decisão, isso depende, na verdade, da longevidade do prefeito, quer dizer, se ele for longevo, do candidato, se ele for longevo, ele, quem sabe, poderá exercer um número muito grande de mandatos. Então, na verdade, o que se discute é se esse procedimento, se essa conduta não significaria uma fraude à vedação contida no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição da República. No caso, o recorrente exerceu o cargo de prefeito do município de Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro, por dois mandatos consecutivos, 2000 e 2004, 2004 e 2008. E, posteriormente, candidatou-se e elegeu-se, em 2008, prefeito de Valença, também no estado do Rio de Janeiro. Não se desconhece que há um precedente dessa Suprema Corte, que foi referido pelo eminente relator e também foi referido pelo eminente advogado da tribuna, da lavra do ministro Aldir Passarinho, o pai. E eu até, aproveitando a observação que fez o doutor Alckmin, diria que já é um sinal importante de que um filho tão zeloso, enfim, tão amoroso em relação ao pai se disponha a discordar de sua excelência. Já é um sinal de que foi algo extremamente pensado ou foi algo extremamente essa posição do ministro Aldir Passarinho, filho, posição adotada no Tribunal Superior Eleitoral. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, isso também foi dito, tinha essa posição, a mesma posição aqui do Supremo Tribunal Federal e alterou essa posição a partir de votos, entre outros, os ministros Eros Grau e do ministro Ayres Brito, presidente desta Corte. Eu destaco um trecho do voto proferido pelo eminente ministro Eros Grau num desses casos, no caso em que ocorreu essa mudança de entendimento. De sua excelência a certa altura. Quem interpreta a Constituição, não simplesmente a lei, não simplesmente a lei, sabe que a regra do parágrafo 5º do seu artigo 14, veda a perpetuação de ocupante de cargo de chefe do Poder Executivo nesse cargo. Qualquer chefe de Poder Executivo, presidente da República, governador do Estado e prefeito municipal, somente pode, no Brasil, exercer dois mandatos consecutivos no cargo de chefe de Poder Executivo. Mais adiante, cumpre-nos o afastamento do erro. A fraude é aqui consumada mediante o desvirtuamento da faculdade de transferir-se domicílio eleitoral de um para outro município, de modo a elidir-se a incidência do preceito. O recorrente, no caso, lá em julgamento, na síntese que colhe do voto do relator, já exerceu um mandato em Barra de Santo Antônio, deixando sua esposa no cargo para concorrer em outro município, estão exercendo um segundo mandato consecutivo na cidade Porto de Pedras e pretende o registro de candidatura para um terceiro mandato consecutivo para um mesmo cargo do Poder Executivo. Se prevalecer a interpretação de eterna reeleição, a norma constitucional se torna absolutamente inócua, sem dúvida nenhuma. Nós teremos a absoluta inocuidade da vedação prevista no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição. O recorrente, prossegue o ministro Eros Grau, ao terminar o quarto mandato consecutivo, poderá continuar a concorrer, saltando de município a município, de modo a tornar-se efetivamente um prefeito profissional, aquela expressão que eu referi inicialmente, que pode exercer 40 anos ou mais, dependendo de sua longevidade e das eleições, o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal. Compete relevar por imprescindível que, evidentemente, não foi esse o sentido buscado pela norma. Se a regra anterior era o impedimento absoluto da reeleição para carros de chefe do Poder Executivo e a mudança operou-se apenas para permitir mais um mandato, a reeleição não tem qualquer senso de razoabilidade à interpretação que permite a perpetuidade por violação indireta à norma proibitiva composta no princípio republicano de tradição constitucional brasileira. A conduta efetiva, por via transversa indireta, tensiona e esquivar-se da proibição da norma. O nosso eminente presidente, ministro Ayres Brito, quando integrava o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o RESP 32-539 de Alagoas, lavrou a corda onde destaco as seguintes passagens. não se pode mediante a prática de ato formalmente lícito mudança de domicílio eleitoral alcançar finalidades incompatíveis com a Constituição, a perpetuação no poder e o apoderamento de unidades federadas para a formação de clãs políticos ou hegemonias familiares. O princípio republicano está a inspirar a seguinte interpretação embasilar dos parágrafos 5º e 6º do artigo 14 da Carta Política. Somente é possível eleger-se para o cargo de prefeito municipal por duas vezes consecutivas. Após isso, apenas permite-se, respeitado o prazo de desincompatibilização de seis meses, a candidatura a outro cargo, ou seja, a mandato legislativo ou aos carros de governador de Estado ou de presidente da República, não mais de prefeito municipal. Portanto, destaca-se que em diversas ações cautelares ajuizadas perante esta Suprema Corte, em que o tema estava em debate, os eminentes relatores atribuíram efeitos suspensivos aos recursos extraordinários que tratavam dessa questão, afirmando-se que a transferência do domicílio eleitoral constitui, sim, burla, a vedação prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Quanto ao tema suscitado da afronta à segurança jurídica, é preciso reconhecer que, efetivamente, o Tribunal Superior Eleitoral tem, em alguns precedentes, em diversos precedentes, exposado ou acolhido essa tese no sentido de que uma modificação só deveria ser efetiva nas eleições que se seguissem. Parece, entretanto, à Procuradoria Geral que esse entendimento não é o mais adequado na medida em que o argumento da segurança jurídica não pode impor a óbice a mudança da jurisprudência. Com essas breves considerações, a Procuradoria Geral da República pede o desprovimento do recurso extraordinário. Muito obrigado, V. Excelência. Faço retornar a palavra ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Sr. Presidente, como já chamei a atenção no relatório, o presidente de recursos discute duas questões constitucionais distintas, não obstante estejam interrelacionadas no caso concreto. Primeiro, diz respeito à controvérsia quanto à interpretação do parágrafo 5º do artigo 14, o qual permite uma única reeleição subsequente dos ocupantes dos cargos do chefe do Poder Executivo, no caso, os prefeitos ou de quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato. Discuta-se por um lado tal preceito constitucional, se tal preceito constitucional permitiria a candidatura ao cargo de prefeito do município X de cidadão que ocupou por dois mandatos reeleito uma única vez cargo da mesma natureza no município Ipsos. Ou se, por outro lado, a norma constitucional evidencia uma vedação absoluta à segunda reeleição para cargo da mesma natureza, mesmo que a nova eleição ocorra mediante prévia alteração do domicílio eleitoral em ente da federação diversa, daquele em que o cidadão ocupara o cargo em referência. A segunda questão reside na importante relação entre mudança jurisprudencial e segurança jurídica e pescruta os problemas da retroação e da aplicabilidade imediata dos efeitos das decisões que impliquem modificação de entendimento do órgão de cúpula da justiça eleitoral, o TSE. Pergunta-se se o princípio da segurança jurídica, também em sua face de princípio da confiança, pode construir uma barreira normativa contra a retroatividade e aplicabilidade imediata dessas decisões que implicam o câmbio jurisprudencial em matéria eleitoral, especialmente no curso do período eleitoral. Como se pode facilmente constatar, tais questões inegavelmente ultrapassam os lindos do caso concreto discutido nos autos do presente recurso extraordinário. De modo que a decisão desta Corte que defina as soluções para ambas terá repercussão sobre todas as demais questões semelhantes. Por isso, estou dizendo que o requisito da repercussão geral está plenamente preenchido, a meu ver, nesse caso. Por isso, afinal, estou trazendo inclusive manifestação no sentido do reconhecimento da repercussão geral. Também estão presentes os demais requisitos processuais intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade do recurso extraordinário que torna possível pleno conhecimento e análise do mérito das questões constitucionais referidas. Em relação à interpretação do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, tal como resulta do debate das sustentações orais, sabe-se que o artigo 14, parágrafo 5º com a redação determinada pela Emenda Constitucional 16 e 97 dispõe que o Presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Como é sabido, a Emenda Constitucional 16 e 97 instituiu a reeleição para os cargos de chefe do Poder Executivo permitindo que ela ocorra apenas uma vez. O novo texto do parágrafo 5º do artigo 14 foi objeto de apreciação do Supremo na medida cautelar na ação direta 1805 da Relatoria do Ministro Mérida Silveira. Na ocasião, o Tribunal indeferiu o pedido de medida cautelar acolhendo o substancioso voto do relator que realizou um profundo estudo sobre o Instituto da Reeleição. Julgado o pedido de medida cautelar, o mérito da ação continua pendente de apreciação. Após a aposentadoria do Ministro Mérida Silveira, houve substituição ao relator por três vezes e a ação encontra-se atualmente sob a relatoria da Ministra Rosa Weber. É uma peculiaridade da nossa vida jurisdicional, o interminável continuar das demandas constitucionais. Apesar de estar pendente a análise dessa ADIM a 1805, o interno que o Tribunal ao julgar o presente caso pode utilizar como fundamento de sua decisão o parágrafo quinto do artigo 14 da Constituição proferindo a interpretação que entenda mais adequada para tal dispositivo constitucional. O futuro e eventual julgamento do mérito dessa ADIM não é óbvio se é o pleno conhecimento do RE. Com efeito, não se podem desprezar os 14 anos que se passaram desde o julgamento da medida cautelar em que a norma do artigo 14 do parágrafo quinto manteve plena vigência e teve ampla aplicação. Realizadas quatro eleições gerais e três eleições municipais sob a égide da norma introduzida pela emenda constitucional 16 de 97 parece impensável uma decisão de mérito desta Corte que venha a interferir nesse estado de coisa já conformado e consolidado. Portanto, trazido a esta Corte um caso concreto das eleições municipais de 2008 em que se requer seja dada a interpretação adequada ao artigo 14 do parágrafo quinto da Constituição, este tribunal deve efetivamente conhecer e decidir o caso em questão independentemente do eventual julgamento de mérito da adim 1805. Feitas essas considerações, analisemos o artigo 14 do parágrafo quinto da Constituição. O Instituto da Reeleição, criado pela emenda 16, constituiu mais uma condição de elegibilidade do cidadão. Como escrevecido e definido pelo Supremo no julgamento da adim 1805, na redação original, o parágrafo quinto do artigo 14 da Constituição prefazia uma causa de ineligibilidade absoluta, na medida em que proibia a reeleição dos ocupantes dos cargos do chefe do Poder Executivo. Com a emenda 16, o dispositivo passou a ter natureza de norma de elegibilidade ou de elegibilidade restrita. Assim, na adicção do Tribunal, não se tratando no parágrafo quinto do artigo 14 da Constituição, na redação dada pela emenda constitucional 16, de caso de ineligibilidade, mas sim de hipótese em que se estipula ser possível a elegibilidade dos chefes dos poderes executivos, federal, estadual, distrital e municipal e dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos para o mesmo cargo para um período subsequente, não cabe exigir-lhes desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato assim constitucionalmente autorizado. Portanto, concluiu a Corte, a exegese conferida ao parágrafo quinto do artigo 14 da Constituição na redação da emenda constitucional 1697, ao não exigir a desincompatibilização do titular para concorrer à eleição, não ofende o artigo 60 para o 4 da Constituição. A reelegibilidade, como bem assinalado pelo ministro Carlos Veloso, assenta-se em um postulado de continuidade administrativa. É dizer, dizia a sua excelência, a permissão para a reeleição do chefe do executivo nos seus diversos graus, assenta-se na presunção de que a continuidade administrativa de regra é possível e necessária. Por outro lado, não se ouvir de que a Constituição de 88, digo eu, mais especificamente a emenda constitucional 16, ao inovar, criando o Instituto da Reeleição, nunca antes previsto na história republicana brasileira, o fez, permitindo apenas uma nova eleição para o cargo de chefe do Poder Executivo da mesma natureza. Assim contemplou-se não somente o postulado da continuidade administrativa, mas também o princípio republicano que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder, chegando-se à equação cujo denominador comum está hoje disposto no artigo 14 para o quinto da Constituição. Permite-se a reeleição, porém, apenas por uma vez. A clareza da norma quanto à unicidade da reeleição não afasta diversas questões quanto à sua interpretação e aplicação aos variados casos concretos. A jurisprudência desta Corte, por exemplo, já teve oportunidade de enfrentar diversos casos nos quais se colocaram difíceis questões quanto à aplicação e interpretação desse Instituto. Cito R.E. 597-994 da relatoria ou redator para o acordo do ministro Eros Grau com repercussão geral. R.E. 344-882 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. R.E. 366-488 da relatoria do ministro Carlos Veloso. Interessante questão diz respeito à elegibilidade de cidadão que, tendo exercido por dois períodos consecutivos o cargo de prefeito do município X, transfere regularmente seu domicílio eleitoral para o município Y, comumente o município Y é limítrofe ou resulta de desmembramento do município X e tenta nova eleição nesse último cargo de mesma natureza do anterior. Mesmo antes do advento do Instituto da Reeleição, a questão já se colocava ante a regra da ineligibilidade absoluta de quem já havia exercido cargos de chefe do Poder Executivo. Sob a égide da Constituição de 67-69 no julgamento do R.E. 100-825 redator para acórdão ministro Aldir Passarinho o Supremo enfrentou a questão de saber se o prefeito de um município na hipótese dos autos à época do município de Curiúva no Paraná poderia desde que se desincompatibilizasse oportunamente candidatar-se ao cargo de prefeito de outro município no caso município de Figueira no mesmo estado resultante do desmembramento do município referido na ocasião a corte entendeu que a reelegibilidade prevista na letra A do parágrafo primeiro do artigo 151 deve ser compreendida como proibitivo da reeleição para o mesmo cargo no caso dos autos o cargo do prefeito de Figueira embora se tratasse de cargo da mesma natureza e resultante do desmembramento do antigo município seria outro cargo na visão do tribunal e aqui eu cito então a manifestação do ministro Oscar Correia do ministro Moreira Alves e digo transcrevendo a emenda do julgado digo eleitoral constituição do município desmembramento territorial de um município eleição do prefeito ineligibilidade e irrelegibilidade o prefeito de um município na hipótese dos autos município de Curiuva no Paraná pode desde que se desincompatibilize oportunamente candidatasse ao cargo de prefeito de outro município embora este tenha resultado do desmembramento territorial daquele primeiro no presente caso discute-se sobre a elegibilidade para a cargo de prefeito de cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza em município diverso sobre a questão o TSE manteve por muitos anos entendimento pacífico no sentido de que o instituto da reeleição diz respeito a candidatura ao mesmo cargo e no mesmo território de modo que não haveria proibição a que o prefeito reeleito em determinado município se candidatasse a cargo de mesma natureza em outro município vizinho ou não em período subsequente desde que transferisse regularmente seu domicílio eleitoral e se afastasse do cargo seis meses antes do pleito a exceção a essa regra ocorreria apenas nas hipóteses de município desmembrado incorporado ou que resultasse de fusão em relação ao município anterior eu cito aqui precedentes da relatoria do ministro Carlos Veloso ministro Barros Monteiro do ministro Fernando Neves em sessão de 17 de dezembro de 2008 o Tribunal Superior Eleitoral ao julgar o RESP 32157 da relatoria do ministro Férez Grau modificou sua antiga jurisprudência passando a adotar o seguinte entendimento bem resumido em trecho do voto de vossa excelência ministro Carlos Brito o princípio republicano está a inspirar a seguinte interpretação basilar dos parágrafos 5º e 6º do artigo 14 da carta política somente a possível elegência para o cargo do prefeito municipal por duas vezes consecutivas após isso apenas permite ser respeitado o prazo de desincompatibilização dos seis meses a candidatura a outro cargo ou seja mandato legislativo ou aos cargos de governador de estado ou presidente da república não mais a prefeito municipal portanto dizia vossa excelência nesse voto na mesma ocasião o TSE julgou o RESP 32539 e igualmente adotou o novo entendimento resumido na seguinte emenda recurso especial prefeito itinerante exercício consecutivo de mais de dois mandatos de chefia do executivo em municípios diferentes impossibilidade indevida prepudação no poder em suma é o mesmo espírito do primeiro precedente já citado o novo entendimento do TSE é parte do pressuposto de que a mudança de domicílio eleitoral para o município Y por quem já exerceu dois mandatos consecutivos como prefeito do município X configura configuraria uma espécie de fraude a regra constitucional que proíbe uma segunda reeleição a prática de um ato aparentemente lícito a mudança de domicílio eleitoral configuraria em verdade um tipo de desvio de finalidade uma clara burla a regra constitucional visando a monopolização do poder local então eu faço uma análise dessa argumentação e venho dizendo o seguinte presidente o argumento baseado nas noções de fraude a lei abuso de direito desvio de finalidade parece plenamente válido quando utilizado em casos concretos cujas circunstâncias fáticas demonstram o estado de coisas com as seguintes características municípios possuem territórios limitos ou muito próximos permitindo pressupor a existência de uma mesma micro região eleitoral formada com características comuns e igualmente influenciado pelos mesmos grupos políticos atuantes nessa região os municípios tem um origem comum resultante de desmembramento incorporação ou fusão conforme o artigo 18 para a 4ª Constituição nessas hipóteses é possível criar-se uma presunção jurídica e uristântum no sentido de que o ato de transferência do domicílio eleitoral do município X para o município Y por parte do cidadão que por duas vezes consecutivas exerceu o mandato de chefe do poder executivo no município X foi realizado em fraude a regra constitucional do artigo 14 para o 5º visando alcançar uma finalidade com ela incompatível isto é a perpetuação de uma mesma pessoa no poder local não obstante o argumento não é generalizável e dessa forma não é válido para outras várias situações como as que se configuram quando os municípios pertencem ao mesmo estado-membro mas são territorialmente distantes o bastante para se pressupor que possuem bases eleitorais e grupos políticos completamente distintos ou estão situadas em diferentes estados-membros e estão territorialmente distantes ressalto-se que tais hipóteses são plenamente possíveis em razão do conceito amplo de domicílio eleitoral adotado pela justiça eleitoral que permite que o cidadão possa legitimamente manter ao longo de sua vida política distintos domicílios conforme mantenha vínculos econômicos ou efetivos em diversas localidades dentro do território brasileiro pense por exemplo no filho de pais separados um pai residindo no Acre e outro a mãe com domicílio eleitoral fixo no Rio Grande do Sul fato que elege de Maria o desenvolvimento simultâneo de dois fortes vínculos domiciliares no conceito do direito eleitoral por um mesmo cidadão e dessa forma torna possível a sua candidatura tanto no Acre como no Rio Grande do Sul imagine-se igualmente o cidadão que passou os 20 primeiros anos de sua vida em uma cidade natal no interior do Ceará e depois resolveu ir cursar a universidade e construir sua vida profissional em São Paulo tornando legítima a fixação de seu domicílio eleitoral tanto em um como em outro estado da federação as situações são diversas e variadas e nesses casos a existência de dois domicílios eleitorais não é fruto de qualquer estratégia política de grupos ou partidos mas um simples resultado da contingência da vida privada individual o fato é que nas hipóteses acima descritas hipóteses 3 e 4 não se poderia pressupor que a transferência de domicílio com vistas a nova eleição em outro município visaria a perpetuação do mesmo poder político na mesma micro região eleitoral a antiga jurisprudência do TSE apesar de permitir uma terceira eleição em municípios diversos sempre excepcionou as hipóteses em que os municípios envolvidos estivessem localizados numa mesma micro região eleitoral e fosse resultado de desmembramento incorporação ou fusão de municípios portanto não seria inteiramente novo ou pelo menos não seria razão suficiente para uma modificação radical da jurisprudência o argumento que constata a fraude a regra constitucional pelo ato de transferência do domicílio eleitoral visando a perpetuação de um mesmo indivíduo ou grupo político no poder local o argumento que assim se constrói com base na monopolização do poder regional ou no apoderamento de unidades federadas seria inválido quando aplicadas as hipóteses acima descrites em que o cidadão transfere seu domicílio de um município no Acre para um município no Rio Grande do Sul ou do Ceará para São Paulo como o entendimento jurisprudencial que se constrói deve valer não apenas para os casos concretos específicos que são objeto das decisões paradigmas mas para todos os demais casos em tese parece certo então que devemos procurar fundamentos que sejam generalizáveis o bastante para justificar a aplicação do entendimento fixado em casos futuros com as mesmas características fosse as hipóteses de sucessivas reeleições de municípios pertencentes a uma mesma micro região as hipóteses 1 e 2 acima explicadas as únicas circunstâncias relevantes a serem tratadas pela jurisprudência não haveria dúvida a respeito da plena suficiência dos argumentos adotados pelo TSE no entanto como explicado a questão constitucional posta é mais ampla e abarca uma gama mais variada de situações que não se circunscrevem a sucessiva eleição em municípios vizinhos o que faria pressupor a monopolização do poder regional ou local em clara violação à constituição devemos portanto interpretar o artigo 14 parágrafo 5 da constituição levando em conta não apenas as situações específicas que tal como foi a que foi descrita nos presentes autos caracterizam-se pela presença de municípios pertencentes a uma mesma micro região eleitoral o fato dos municípios possuírem uma mesma origem territorial não se torna circunstância relevante ou pelo menos unicamente relevante para o deslírio da controvérsia e para a fixação de um entendimento jurisprudencial generalizável o bastante para a aplicação dos mais variados casos futuros é necessário levar em consideração todas as hipóteses isto é tomar como parâmetro situações de transferência de domicílio e de reeleição entre quaisquer municípios assim a solução para a questão constitucional posta elegibilidade para o cargo de prefeito de cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza em município diverso deve se basear numa interpretação do artigo 14 parágrafo 5 que leva em conta o significado do instituto da reeleição importante frisar para tanto a própria jurisprudência desta coisa já oferece os parâmetros necessários a meu ver como analisado acima a jurisprudência do STF a respeito do artigo 14 parágrafo 5 da constituição entende que essa norma constitucional configura uma condição de elegibilidade fundamenta-se em um postulado de continuidade administrativa e ao permitir a reeleição por apenas uma vez visa impedir a perpetuação no poder de uma mesma pessoa ou grupo o Supremo no julgamento da citada a DIN considerou que o parágrafo 5 do artigo 14 da constituição na sua redação original perfazia uma causa de ineligibilidade absoluta na medida em que proibia a reeleição para os mesmos cargos no período subsequente dos ocupantes dos cargos de chefe do poder executivo com a emenda 16 o dispositivo passou a ter natureza de condição de elegibilidade a mudança foi portanto substancial na redação anterior ao instituir causa de ineligibilidade absoluta a norma do parágrafo 5 do artigo 14 da constituição assumia caráter proibitivo vedando a candidatura daqueles cidadãos que se encaixavam em sua hipótese de aplicação ter exercido o cargo de presidente da república governador do estado do distrito federal prefeitos e quem os houver sucedido substituído nos seis meses anteriores ao play assim tal como nas constituições anteriores a norma constitucional estabelecia uma causa de ineligibilidade que de acordo com a interpretação adotada pelo STF no citado RE 10825 vedava somente a candidatura para o mesmo cargo isto é o cargo de chefe do poder executivo da unidade da federação em questão daí o tribunal realizar a diferenciação entre cargo da mesma natureza e mesmo cargo ou nas palavras do ministro Oscar Correia o sentido exato da reeleição vedada e reelegibilidade na expressão da constituição de 67 69 não há de ser senão de eleger de novo para o mesmo lugar até o advento da emenda constitucional 16 portanto a proibição da reeleição constituía a verdadeira causa de ineligibilidade absoluta e tinha o sentido de vedar a eleição para o mesmo cargo no mesmo domicílio eleitoral a emenda constitucional 16 passou a permitir a reeleição ainda que por uma única vez e dessa forma estruturou o parágrafo 5 do artigo 14 como uma permissão isto é perfazendo uma condição de elegibilidade para os cargos de chefe do poder executivo assim diz a norma que o presidente da república os governadores do estado do distrito federal os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente a nova condição de elegibilidade fundamenta-se no postulado da continuidade administrativa que lhe dá sentido e dessa forma condiciona a sua aplicação teleológica não estando presente a possibilidade e a necessidade de continuidade administrativa não se preenche o requisito essencial dessa condição de elegibilidade em outros termos pode-se dizer que esse princípio constitui o substrato da condição de aplicação o suporte fático a hipótese de incidência o tato bestando o fato espécie da norma do artigo 14 parágrafo 5 da constituição de toda forma presidente crucial é compreender que como abordado acima o instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa mas também no princípio republicano que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder o princípio republicano condiciona a interpretação e aplicação do próprio comando da norma resultado ou solução normativa a reeleição é permitida por apenas uma vez e é sensato considerar que esse princípio impede a terceira reeleição não apenas no mesmo município mas em relação a qualquer outro município da federação entendimento contrário tornaria possível a figura desse chamado que a jurisprudência do TSE chamou de prefeito itinerante ou do prefeito profissional o que claramente é incompatível com esse princípio republicano que também traduz um postulado de temporariedade ou alternância do exercício do poder portanto ambos os princípios condicionam a interpretação e aplicação teleológica do artigo 14 para o 5º da constituição a reeleição como condição de elegibilidade somente estará presente nas hipóteses em que esses princípios forem igualmente contemplados e concretizados aqui vale então a lógica que se traduziu no seu voto voto de vossa excelência no TSE o que não está permitido aqui está proibido não havendo a condição de elegibilidade fica proibida a reeleição significa ao fim ao cabo que o cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo na mesma natureza em qualquer outro município e aí independentemente da discussão sobre se tratar ou não de município limítrofe ou resultado ou não de desmembramento ou de fusão em suma traduzindo em outros termos pode-se placitar a interpretação do artigo 14 para o 5º da constituição dada por vossa excelência presidente no âmbito do TSE somente é possível eleger-se para o cargo de prefeito municipal por duas vezes consecutivas após isso apenas permite se respeitar do prazo de desincompatibilização de seis meses a candidatura a outro cargo seja a mandato legislativo ou aos cargos de governador de estado ou de presidente da república não mais de prefeito municipal portanto isso que ficou no RESP 32359 essa é a interpretação adequada do artigo 14 para o 5º da constituição ao meu ver que em tese deve ser albergada pela jurisprudência desta corte com todos os efeitos próprios do instituto da repercussão geral para se resolver o caso concreto porém como já ficou assente no relatório não se pode deixar de analisar se no caso a decisão do TSE ao modificar a jurisprudência de longa data respeitou o princípio da segurança jurídica e esse é o ponto crucial agora para o qual gostaria de chamar a atenção o caso apresentado nos autos é deveras peculiar o recurso extraordinário relata que o autor após exercer dois mandatos consecutivos como prefeito de Rio das Flores no período 2001 2004 2005 2008 transferiu seu domicílio eleitoral e atendendo as regras contra a desincompatibilização candidatou-se ao cargo de prefeito do município de Valença no pleito de 2008 na época a jurisprudência do TSE era firme em considerar que nessas hipóteses não serviria cogitar da falta de condição de elegibilidade prevista no artigo 14 para o 5º da Constituição pois a candidatura se daria em município diverso por isso a candidatura do autor sequer chegou a ser impugnada pelo Ministério Público ou por partido político assim transcorrido todo o período da campanha pressuposta regularidade da candidatura tudo conforme as normas legais e jurisprudenciais vigentes à época o autor saiu-se curioso do pleito eleitoral em 17 de dezembro de 2008 já no período de diplomação dos eleitos o TSE alterou radicalmente sua jurisprudência e passou a considerar tal hipótese como vedada pelo artigo 14 parágrafo 5º da Constituição como resulta do relatório em razão dessa mudança jurisprudencial o Ministério Público Eleitoral e a coligação adversária naquele pleito impugnaram a expedição do diploma do autor com fundamento no 262 1 do Código Eleitoral o Tribunal Regional Eleitoral do Rio com base na anterior jurisprudência do TSE negou o provimento ao recurso e manteve o diploma do autor porém no TSE o recurso especial eleitoral foi julgado procedente e após a rejeição dos recursos cabíveis determinou-se a cassação do diploma do autor o caso o caso descrito presidente portanto revela uma situação diferenciada em que houve regular registro da candidatura legítima participação e vitória no pleito eleitoral e efetiva diplomação do autor tudo conforme as regras então vigentes em sua interpretação pela justiça eleitoral as circunstâncias levam a crer que a alteração repentina e radical dessas regras uma vez o período eleitoral já praticamente encerrado repercute drasticamente na ideia de segurança jurídica que deve notear o processo eleitoral mais especificamente na confiança não somente do cidadão candidato mas também na confiança depositada no sistema pelo cidadão eleitor já foi até aqui discutido largamente por exemplo a aplicação do artigo 16 que é um princípio também de segurança jurídica aplicável ao processo eleitoral em casos como este em que se altera a jurisprudência longamente adotada parece sensato considerar seriamente a necessidade de se modularem os efeitos da decisão com base em razões de segurança jurídica essa tem sido a praxe nesse Supremo Tribunal Federal quando há modificação radical da jurisprudência cito a título de exemplo a decisão proferida na questão de ordem no inquérito 687 em que o tribunal cancelou o enunciado da súmula 394 ressalvando os atos praticados e as decisões já proferidas que nelas se basearam no conflito de competência 7204 da relatoria de vossa excelência ministro Carlos Brito fixou-se o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal guardião morra da Constituição pode e deve em prol da segurança jurídica atribuir eficácia prospectiva às suas decisões com a delimitação precisa dos respectivos efeitos toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora da competência ex-racione matéria o escopo é preservar os jurisdicionários e alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do magno texto vossa excelência antiga jurisprudência do tribunal valemo-nos desse entendimento para dizer que a pena já cumprida não daria em sejo a indenização ou qualquer pretensão indenizatória e recorda igualmente o importante emblemático e emblemático caso da fidelidade partidária no qual está a corte ante a radical mudança que se operava naquele momento em antiga jurisprudência do tribunal e com base em razões de segurança jurídica entendeu que os efeitos de sua decisão deveriam ser modulados no tempo fixando o marco temporal desde o qual tais efeitos pudessem ser efetivamente produzidos especificamente a data de decisão do TSE na consulta 1398 lembre-se nesse ponto que não se trata aqui de aplicação do artigo 27 da lei 98 68 mas de substancial mudança de jurisprudência decorrente de nova interpretação do texto constitucional o que permite ao tribunal tendo em vista razões de segurança jurídicas dar efeitos prospectivos às suas decisões assim também o TSE quando modifica sua jurisprudência especialmente no decorrer do período eleitoral deve realizar a modulação de efeitos de sua decisão em razão da necessária preservação da segurança jurídica que deve lastrear a realização das eleições especialmente a confiança dos cidadãos candidatos e cidadãos eleitores talvez um dos temas mais ricos da teoria do direito e da moderna teoria constitucional seja aquele relativo à evolução jurisprudencial especialmente a chamada possível mutação constitucional se a sua repercussão no plano material é inegável são inúmeros os desafios no plano do processo em geral em especial do processo constitucional eu cito então Lahrens na metodologia do direito em que ele diz o seguinte de entre os fatores que dão motivo a uma revisão e com isso frequentemente a uma modificação da interpretação anterior cabe uma importância proeminente a alteração da situação normativa trata-se a este propósito de que as relações fáticas ou o uso que o legislador histórico tinha perante si e em conformidade aos quais projetou a sua regulação para os quais a tinha pensado variaram de tal modo que a norma dada deixou de se ajustar às novas relações é o fator temporal que se faz notar aqui qualquer lei está como fato histórico em relação atuante com o seu tempo mas o tempo também não está em quietude o que no momento da gênese da lei atuava de modo determinado desejado pelo legislador pode posteriormente atuar de um modo que nem sequer o legislador previu nem se o pudesse ter previsto estaria disposto a aprovar mas uma vez que a lei dado que pretende ser também validade para uma multiplicidade ter também validade para uma multiplicidade de casos futuros procura também garantir uma certa constância nas relações inter-humanas a qual é por seu lado o pressuposto de muitas disposições orientadas para o futuro nem toda a modificação de relações acarreta por si só de imediato uma alteração do conteúdo da norma existe a princípio ao invés uma relação de tensão que só impede que só impele a uma solução por via de uma interpretação modificada ou de um desenvolvimento judicial do direito quando a insuficiência do entendimento anterior da lei passou a ser evidente e aí afirma ele a alteração da situação normativa pode assim conduzir a modificação restrição ou extensão do significado da norma até aqui prevalecente de par com a alteração da situação normativa existem fatos tais como sobretudo modificações na estrutura da ordem jurídica global uma nítida tendência da legislação mais recente um novo entendimento da raça o leste ou dos critérios teleológicos objetivos bem como a necessidade de adequação do direito pré-constitucional aos princípios constitucionais que podem provocar uma alteração de interpretação disto falamos nós já os tribunais podem abandonar a sua interpretação anterior diz Lárez porque se convenceram de que era incorreta que assentavam em falsas suposições ou em conclusões não suficientemente seguras mas ao tomar em consideração o fator temporal pode também resultar que uma interpretação que antes era correta agora não o seja por isso ensina esse eminente professor o preciso momento em que deixou de ser correta é impossível de determinar isto assenta em que as alterações subjacentes se efetuam na maior parte das vezes de modo contínuo e não de repente durante um tempo intermédio podem ser plausíveis ambas as coisas a manutenção de uma interpretação constante e a passagem a uma interpretação modificada adequada ao tempo é também possível que uma interpretação que aparecia originariamente como conforme a constituição deixe de o ser na sequência de uma modificação das relações determinantes então é de escolher a interpretação no quadro das possíveis segundo os outros critérios de interpretação que seja agora a única conforme a constituição eu então repasso essa temática e cito Hebeli num ponto em que ele diz não existe norma jurídica senão norma jurídica interpretada ressaltando-se que ao interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou o que chama integrá-lo no que ele chama na realidade pública por isso Hebeli introduz o conceito que é um conceito muito feliz presidente de pós-compreensão entendido como conjunto de fatores temporalmente condicionados com base nos quais se compreende supervenientemente uma dada norma trabalhando com o conceito que remonta a Heidegger e a Gadamer de pré-compreensão diz Hebeli todo esse esforço hemenêutico leva-nos a um resultado que é a pós-compreensão mas a pós-compreensão nada mais seria diz Hebeli do que a pré-compreensão do futuro isto é o elemento dialético correspondente da ideia de pré-compreensão tal concepção permite a ele Hebeli afirmar que em sentido amplo toda a lei interpretada não apenas as leis temporárias é uma lei com duração temporal limitada em outras palavras o texto confrontado com novas experiências transforma-se necessariamente em outro texto daí a ideia de se continuam interpretar a pré-compreensão leva a uma pós-compreensão a pós-compreensão é a pré-compreensão do futuro essa reflexão e a ideia segundo a qual a atividade hemenêutica nada mais é do que um procedimento historicamente situado autoriza o Hebeli a realçar que uma interpretação constitucional aberta dispensa prescinde do conceito de mutação constitucional enquanto categoria autônoma porque diz Hebeli nós estamos sempre em mutação constitucional logo interpretar também é reconhecer eventual mutação nesses casos fica evidente que o tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma ao modificar o entendimento daí a necessidade de em tais casos fazer-se o ajuste do resultado adotando-se técnica de decisão que tanto quanto possível traduza a mudança de valoração no plano constitucional esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a chamada evolução na interpretação permitindo que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas a orientação doutrinária tradicional marcada por uma alternativa rigorosa entre atos legítimos ou ilegítimos encontram dificuldade para identificar a consolidação de um processo de inconstitucionalização prefere-se admitir que embora não tivesse sido identificada a ilegitimidade sempre existira mas nós estamos a ver que não é assim daí afirmar Hebele o direito constitucional vive prima face uma problemática temporal de um lado a dificuldade de alteração e a consequente duração e continuidade confiabilidade e segurança de outro o tempo envolve agora mesmo especificamente o direito constitucional é que o processo de reforma constitucional deverá ser feito de forma flexível e a partir de uma interpretação constitucional aberta a continuidade da constituição somente será possível se passado e futuro estiverem nela associados e aí pergunta o que significa tempo objetivamente diz ele tempo é a possibilidade de se introduzir mudança ainda que não haja a necessidade de produzi-la tal como a nota Hebele o tempo sinaliza ou indica uma reunião de forças sociais e ideias a ênfase ao fator tempo não deve levar ao entendimento de que o tempo há de ser utilizado como sujeito de transformação ou de movimento a história a história da comunidade diz ele tem muitos sujeitos o tempo nada mais é do que a dimensão na qual as mudanças se tornam possíveis e necessárias não é raro que essas alterações de concepções se verifiquem dentro de outros campos exatamente em matéria de defesa dos direitos fundamentais aqui talvez se mesclem as mais diversas concepções existentes na própria sociedade e o processo dialético que as envolve e os diversos entendimentos do mundo convivem sem que muitas vezes o novo tenha condições de superar o velho é natural também que esse tipo de situação se coloque de forma bastante evidente no quadro de uma nova ordem constitucional aqui entendimentos na jurisprudência doutrina e legislação tornam às vezes inevitável que a interpretação da constituição se realize em um primeiro momento com base na situação jurídica pré-existente assim até mesmo institutos novos poderão ser interpretados segundo o entendimento consolidado da jurisprudência e na legislação pré-constitucionais nesse caso é igualmente compreensível que uma nova orientação hermenêutica reclama e cuidados especiais nesse sentido refiro mais uma vez presidente às lições de Larent o que é para os tribunais civis quando muito uma exceção adequa-se em muito maior medida a um tribunal constitucional de certo que se poderá por exemplo resolver muitas vezes sobre recursos constitucionais de modo rotineiro com os meios normais de argumentação jurídica aqui tampouco faltam casos comparáveis mas nas resoluções de grande alcance político para o futuro da comunidade estes meios não são suficientes ao tribunal constitucional incumbe uma responsabilidade política na manutenção da ordem jurídica estatal e de sua capacidade de funcionamento não pode proceder segundo a máxima fiat e justicia periat res publica nenhum juiz constitucional procederá assim na prática aqui a ponderação das consequências é portanto de todo irrenunciável e neste ponto tem razão críli certamente que as consequências mais remotas tampouco são suscetíveis de serem entrevistas com segurança por um tribunal constitucional se bem que este disponha de possibilidades muito mais amplas do que um simples juiz civil de conseguir uma imagem daquelas mas isto tem que ser aceito no que se refere a avaliação das consequências previsíveis esta avaliação só pode ser orientada a ideia do bem comum especialmente a manutenção ou aperfeiçoamento da capacidade funcional do Estado de Direito é nesse sentido uma avaliação política mas devendo exigir-se de cada juiz constitucional que se liberte tanto quanto lhe seja possível e este é seguramente em larga escala o caso de sua orientação política subjetiva de simpatia para com os determinados grupos políticos ou de antipatia para com outros e procure uma resolução sem preconceito ou racional talvez o caso historicamente mais relevante da assim chamada mutação constitucional seja expresso na concepção de igualdade racial nos Estados Unidos aí me refiro ao caso de 1896 chamado caso Plessy versus Ferguson em que a corte reconheceu que a separação entre brancos e negros em espaços distintos no caso específico em vagões de tren de tren era legítima o equal but separated foi a consagração dessa fórmula e essa orientação veio a ser superada já no Brown versus Board of Education de 54 no qual se assentou a incompatibilidade dessa separação com os princípios básicos da igualdade nos próprios Estados Unidos a decisão tomada em MAP versus Ohio em 1961 posteriormente confirmada em Nicleta versus Walker de 65 a propósito da busca e apreensão realizada em domicílio também repasso essa questão e aí cito também o exemplo da decisão da corte constitucional alemã o famoso caso sobre o regime da execução penal de 14 de março de 72 em que a corte também modulou os efeitos uma vez que a decisão que se tomara teria efeito tumultuário da própria segurança jurídica estou dizendo o seguinte presidente todas essas considerações estão a evidenciar que as mudanças radicais na interpretação da constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências tendo em vista o postulado da segurança jurídica não só a corte constitucional mas também o tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da justiça eleitoral deve adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral aqui não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do tribunal superior eleitoral que rege todo o processo eleitoral mudanças na jurisprudência eleitoral portanto tem efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos eleitores e candidatos e partidos políticos no âmbito eleitoral portanto a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prédios eleitorais a importância fundamental do princípio da segurança jurídica para regular o transcurso dos processos eleitorais já foi dito estar plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no artigo 16 da constituição e aí eu falo sobre a interpretação que o tribunal adotou a propósito desse tema e digo o seguinte logo é possível concluir que a mudança de jurisprudência do TSE está submetida a esse princípio de modo que seus efeitos somente podem valer para as eleições que se realizarem até um ano da data da sua prolação em suma eu estendo o artigo 16 também a jurisprudência até tive a oportunidade de dizer isto quando discutimos a questão da verticalização a época no TSE no caso concreto posto nos autos presente recurso extraordinário a decisão do TSE apesar de ter entendido a meu ver corretamente segundo o entendimento que me parece consistente inclusive com a experiência colhida nesses anos todos é claro que naquele momento inicial e aqui é uma observação a láter importante a modificação que a emenda 16 fez se deu tão somente em relação ao parágrafo quinto mas essa é uma modificação que tem efeitos reflexos em todo o sistema tanto é que já tivemos que nos pronunciar por exemplo sobre a questão de cônjuge candidato e tudo mais porque isso demanda uma série de efeitos é isso que nós estamos a discutir agora inicialmente uma interpretação literal levou àquele resultado àquele entendimento que foi adotado mas posteriormente se verificou que a partir dessa faculdade possibilidade era possível que alguém se eternizasse na ocupação de cargos do executivo no plano municipal o que mostrava que essa interpretação dificilmente se compatibilizaria com o princípio republicano como você deixou bem claro no seu voto ainda no tribunal superior eleitoral por isso eu estou dizendo o seguinte que apesar de ter entendido corretamente que é inelegível para o cargo de prefeito cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos cargo da mesma natureza em municípios diversos não pode retroagir para incidir sobre o diploma regularmente concedido a esse recorrente vencedor das eleições de 2008 para prefeito do município de Valência por isso presidente eu estou chegando à conclusão embora reconhecendo a correta interpretação do artigo 14 para o quinto na versão dada pelo TSE eu estou reconhecendo a repercussão geral e estou dando provimento ao recurso de modo a resolver o caso concreto no sentido de que a decisão do TSE apesar de ter entendido corretamente que é energio para o cargo do prefeito o cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos cargo da mesma natureza em municípios diversos não pode incidir sobre o diploma regularmente concedido a esse recorrente vencedor das eleições de 2008 que como eu disse só foi impugnado a posterior deixar assentado sobre o regime de repercussão geral os seguintes entendimentos o artigo 14 para o quinto da construção deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna ineligível para determinado cargo de chefe do poder executivo cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos eleito uma única vez em cargo da mesma natureza ainda que em ente de federação diverso as decisões do TSE que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento implica em mudanças de jurisprudência não tem aplicabilidade imediata ao caso concreto somente terão eficácia sobre outros casos do pleito eleitoral posterior é assim que eu me manifesto